E a Dona Isabel? Ela levou você para algum lugar? Dona Isabel, só lembra como é que a Beth Savala se meteu nesse negócio de televisão? Largou a gráfica, deixou toda a família chateada? Oi, Faustão. Eu sou a mãe da Elizabeth. Ela brincava desde criança de atriz. Sempre ela foi contrariada. O meu marido não queria, eu mais ou menos. Mas achava que não passava de uma brincadeira, deixei. Aí ela começou a trabalhar e justamente ela foi fazer a novela Gabriela. Quando a Beth estava fazendo as primeiras cenas, o ator batia nela com um chicote. E aí meu marido se revoltou. Ele queria que ninguém batesse, porque ele como pai nunca bateu, por que o outro ia bater? E no fim da história ele acabou chorando, mas gostando. Quase matou a tua. A gente se orgulha dela, graças a Deus. Ei, Dona Isabel, quem foi esse assassino que o teu pai quase matou ele? Trabalhou com você? Era o Gilberto Martinho, ele fazia meu pai, mas era tudo de mentira. Só que meu pai não sabia, não é? Eu nunca apanhei em cena, não, nunca apanhei de ninguém. Ainda mais que o gênio que eu tenho, ninguém bateria. Com certeza, isso eu conheço bem. Mas é bonitinha. 93 anos, lúcida. Super lúcida, super interessante.